Vida saudável. Primeiro, é preciso querer ter uma vida saudável. Uma vida saudável não é uma vida diferente, uma vida difícil de ser conseguida. Simplesmente é uma vida como deve ser. É uma vida onde abusos não devem ser constantes, mas podem existir. É uma vida onde seu peso pode estar fora dos padrões, mas não muito. É uma vida onde as atividades físicas não precisam levar o corpo ao padrão das novelas, mas sim prepará-lo para os trancos que poderão acontecer, com certeza. É uma vida onde é preciso ter uma leve preocupação em saber, sempre que possível, como este corpo está em relação à saúde. É uma vida onde família, amigos, trabalho, problemas, humor, devem estar sempre que possível presentes. Enfim, é uma vida leve, tanto no inverno quanto no verão. É uma vida com cara de vida e não uma vida com cara de exceção.